Olá, está no ar o BDCI News, o seu webcast semanal. Brasileiros que moram nos Estados Unidos devem prestar atenção às rígidas regras para declarar o Imposto de Renda à Receita Federal americana. A data limite para a entrega dos documentos termina agora no dia 15 de abril. O Imposto Brasileiro é bem mais simplificado que o americano. O qual oferece softwares para facilitar o preenchimento anual devido às diferentes deduções e incentivos oferecidos pelo governo americano. Conversamos com o especialista Ricardo Coutinho, que explicou como os brasileiros devem proceder no pagamento de seus impostos. O brasileiro estando nos Estados Unidos aqui trabalhando, tendo uma renda aqui de alguma forma, ele é obrigado a fazer o Imposto de Renda. Em alguns casos, dependendo da renda dele, se for inferior a um certo patamar, ele pode estar isento de fazer a declaração, porque também não teria imposto nenhum a pagar. Mas, caso contrário, ele teria que, por lei, fazer o Imposto de Renda totalmente independente de situação imigratória ou qualquer coisa. Deixar para fazer o seu imposto na última hora pode acarretar multas. No nosso quadro de saúde e comportamento dessa semana, a psicoterapeuta Eliana Barbosa aborda um tema que atinge muitos brasileiros, a solidão. É, eu tenho muitos amigos imigrantes em vários países do mundo e uma das maiores lamentações deles é a solidão que sentem, distantes que estão dos seus familiares, dos amigos mais queridos. E se este é também o seu caso, eu trouxe hoje quatro dicas para você enfrentar essa realidade com mais otimismo e coragem. Vamos lá? Primeira, valorize a sua vida. Onde está? Como está? As oportunidades que você tem aí e não se lamente. A distância dos entes queridos é o preço que se tem que pagar para viver essa vida de desafios. Então, ao invés de se angustiar, seja grato à vida que tem e à bendita internet que reduziu todas as distâncias e nos coloca cara a cara com aqueles que moram nos nossos corações. Segunda dica, não confunda solidão com vazio interior. A solidão você pode supri-la com a solidariedade. Para não ser solitário, seja solidário. Mas o vazio interior, por mais que você espere que os outros preencham, só você, ninguém mais, pode preencher os seus dias, tornando-os alegres e produtivos. Terceira dica, pare de reclamar, de se sentir vítima da vida. Assuma a escolha que você fez e seja feliz com ela. Sempre se lembrando que toda escolha, decisão ou mudança, traz ganhos e perdas também. E última dica, aprenda a se amar mais, sabendo que você deve ser a sua melhor companhia. Assim, mesmo que você esteja só neste momento, jamais se sentirá sozinho. Este foi então o meu recado de hoje para você que acompanha a BDCI News. Quando puder, visite o meu site www.elianabarbosa.com.br Um beijo em seu coração e até o nosso próximo encontro. Anos de controle absoluto, o novo surto de sarampo atinge várias partes dos Estados Unidos, incluindo Nova York e a Califórnia. Febre, tosse, nariz irritado e erupções na pele. O sarampo é o vírus mais contagioso das chamadas doenças infantis. Só no sul da Califórnia, 49 casos já foram registrados deste ano. Nos Estados Unidos, os pais podem optar por não vacinarem seus filhos, seja por motivo religioso ou por acreditarem que os medicamentos causam outras doenças, como o autismo. Segundo especialistas, a grande causa da epidemia são as crianças já vacinadas. Apesar de estarem protegidas, elas estariam transmitindo o vírus para as crianças que não foram imunizadas. Se alimenta muito bem com alimentos saudáveis, as chances são menores, porque vai ter um sistema imunológico forte. Mas crianças que são imunodeficientes vão ter um sistema imunológico que não vai ser forte o suficiente para combater o vírus. Mas eu sei que nos casos das crianças vacinadas, e principalmente naquelas que já receberam o adequado número de vacinas, que são duas, ainda tem um risco de 5% de contrair o sarampo, mesmo tendo sido vacinada com duas doses. Porque a eficácia da vacina é 95%. As pessoas que convivem com a criança também podem influenciar na propagação da doença. A partir de agora, o BDC iNews vai mostrar os aplicativos que estão ganhando atenção dos usuários de smartphone. Essa semana, o destaque vai para o Clock, um aplicativo antissocial. O Clock é o mais novo aplicativo do momento, o qual ajuda a evitar encontros com seus amigos do Facebook e Instagram do mundo real. Para que o aplicativo funcione, o seu amigo tem que compartilhar sua localização através de uma foto do Instagram ou 4Square Check-in. A foto da pessoa vai aparecer na sua tela e assim você poderá evitar encontros desagradáveis ou até mesmo manter a sua privacidade, evitando ir ao mesmo local. Para abrir o calendário de corridas da primavera, a meia-maratona de Hollywood acontece no dia 5 de abril e vai atravessar o coração da cidade. Mais de 7 mil atletas são esperados para participar da meia-maratona de Hollywood, que acontece no próximo sábado a partir das 6 da manhã. O ponto de partida será na Hollywood Boulevard, em frente ao Dolby Theater. O percurso de 10 quilômetros segue ao leste de Sunset Boulevard até o reservatório de Silver Lake. No retorno, os atletas serão recepcionados com um tapete vermelho. Após a corrida, haverá entrega de medalhas para todos os participantes, além de apresentações musicais. As inscrições ainda continuam através do site do evento. O BDCI News fica por aqui. Para mais dicas sobre imposto de renda e para ver o nosso calendário de eventos, visite o nosso site www.bdci.tv. Assine nosso canal aqui no YouTube e deixe o seu comentário ou sugestão para temas que você quer ver aqui no BDCI News. Não esqueça de curtir e compartilhar a nossa página no Facebook para estar sempre por dentro das novidades da BDCI TV. Um bom final de semana e até a próxima sexta-feira.